Um acidente agora há pouco, num cruzamento movimentado do Jardim Irajá, que é palco frequente de reclamação dos moradores que pedem sinalização por lá há muito tempo. Felipe Urbinati está ao vivo conosco e traz as informações então agora. Com você, Felipe. André, nós estamos aqui no cruzamento da rua Abrão Caixe com Tomás Nogueira Gaia. São duas ruas muito conhecidas de quem frequenta o Jardim Irajá. E acabou de acontecer um acidente aqui, mas esse foi só mais um de vários acidentes que tem ocorrido nessa mesma região repetidamente, todos muito idênticos, todos muito parecidos. Nós estamos ainda aqui com a Polícia Militar garantindo a segurança no local desde que aconteceu esse acidente. Assim que a batida ocorreu, os próprios moradores entraram em contato com o Jornal da Clube porque eles vêm nos alertando sobre o perigo desse cruzamento há muito tempo. A Tomás Nogueira Gaia, que vocês veem nas imagens aí do Luiz Ortega, ela é uma rua que sai ali da Avenida Vladimir Meirelles, uma avenida muito mais movimentada, muito mais rápida, e joga o motorista para dentro do Jardim Irajá. Esta região da cidade, vale salientar, que ela é uma região mista, onde nós temos muitas residências, mas também temos empresas e comércios. Portanto, este horário em que nós estamos aqui agora, o horário de almoço, é um horário crítico. Você vê a dificuldade dos carros poderem ultrapassar a rua Abrão Caix, justamente porque nessa esquina em que nós estamos, a visibilidade é muito prejudicada. Há muitos carros estacionados na praça que fica exatamente atrás do batalhão de bombeiros. Aliás, foi sorte das vítimas que estavam no carro que cruzava a Tomás Nogueira Gaia, que o batalhão do corpo de bombeiros está aqui bem próximo. O socorro foi imediato. Duas vítimas precisaram ser destinadas a hospitais de Ribeirão Preto. Já o ocupante do segundo carro envolvido na batida não sofreu ferimentos e prestou depoimentos à polícia militar. O problema não é o acidente de hoje, André e caro telespectador. O problema é que ele se repete muito. Os moradores até nos alertaram que um pouco mais atrás da rua Abrão Caix, no cruzamento com a rua do professor, ali existe um semáforo recém instalado. Já aqui na Tomás Nogueira Gaia, onde você vê que os carros precisam invadir um pouco da via para ter visibilidade e saber se podem ou não fazer a ultrapassagem ou cruzamento, nesse ponto, que deveria sim ter uma sinalização semafórica, nele não tem. A cobrança é direta à Transerp, para que venha aqui fazer um estudo melhor sobre o caso. Como eu disse, nesses horários de pico, como as saídas para o almoço e também nas saídas do fim do turno, lá pelas cinco e meia da tarde até as sete e meia da noite, esses horários são os mais críticos. As pessoas muitas vezes também deixam, evitam de pegar aquelas rotatórias mais movimentadas da Avenida Vladimir Meireles, com a João Fiuza, e preferem acessar essas vias mais curtas do Jardim Irajá. Vale lembrar que quando passa esse horário de pico, também tem muitas pessoas, além de vir para casa, vêm para aproveitar os restaurantes, os bares, que são famosos, são comuns aqui nessa região. Ou seja, a vigilância neste cruzamento, ela precisa ser 24 horas por dia. Há relatos de moradores aqui que encontraram com a nossa equipe antes de entrarmos no ar, que até mesmo às madrugadas, às vezes, é possível registrar acidentes nesse cruzamento. Nós entramos em contato com a Transerp, ela ainda está verificando a nossa demanda, e deve enviar uma equipe para uma análise técnica aqui. É com você, André. É, dia sim, dia não, tem sempre uma colisão aí, algumas mais graves, como foi a de hoje, com duas pessoas feridas, socorridas, e aí você tem outras também, que aí fica só aquele dano material. E aí a gente conseguiu perceber, ao longo das imagens aí do Luiz Ortega, enquanto você falava, Filipe, a dificuldade do motorista, é principalmente o que está seguindo aí pela Tomás Nogueira Gá, é que ele tem que avançar o carro, além da faixa ali, né, além da marcação de pare, para ele conseguir ver o trânsito e aí conseguir fazer essa travessia. Palco constante de acidentes, como o Felipe já disse, a gente aguarda aí que a Transerp envia uma equipe ao local, pelo menos, ou para melhorar essa sinalização, ou atender o pedido dos moradores, colocando um semáforo aí nesse cruzamento. Obrigado, Felipe, pelas suas informações.